Eu comecei a namorar bem novinha, com 12 anos de idade, com a supervisão dos meus pais. E o meu namorado tinha 17 anos de idade na época. Nós éramos 5 anos de diferença. Sempre foi um relacionamento bom no começo. O negócio é que com o tempo, digamos que uns 2 anos de relacionamento, eu já tava ali com os meus quase 15 anos pra 16 e ele tava com 20 pra 21. Começou a mudar tudo dentro da nossa relação. Ele passou primeiro a esconder o celular dele de mim. Sabe, não querer que eu chegasse perto, que eu visse, aquilo foi criando uma pulguinha atrás da minha orelha. E fazia com que eu criasse uma insegurança e uma desconfiança dentro de mim. E eu passei a olhar o celular dele, escondido. Eu sentia que não era certo, mas eu também sentia que tinha algo que não tava certo dentro daquele telefone. Toda vez que eu mexia, eu encontrava alguma coisinha. Eu tinha muita vontade de terminar, mas de certa forma eu não conseguia. Até que um dia eu fui mexendo no celular dele e vi ele marcando de encontrar com uma garota de programa. E aquilo pra mim foi a gota d'água, porque sexualmente falando, a gente tinha uma vida ativa. E ele tava me tratando de uma forma um quanto tanto grosseira. Ele me negava, ele me rejeitava. E pra piorar, ele ainda verbalizava que eu não era prioridade na vida dele. E assim, por mais que ele falava com essas palavras, Ah, garoto, você não é minha prioridade. E várias coisas do tipo, eu não conseguia separar dele. Pra vocês terem uma ideia, eu separava dele e eu mesma depois ligava e voltava atrás à tarde, à noite, sabe? E acabava que isso foi ficando uma dependência, um ciclo de termina, volta, termina, volta. E foi ficando cada vez pior, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado sair desse relacionamento. E teve um dia, assim, que eu simplesmente decidi que não queria mais. Eu tava muito machucada. Eu tava muito machucada. Só que aquele negócio, né? Quando a mulher desperta pra sair do relacionamento, O cara continua naquela, naquela, mesmo padrão, né? De comportamento acreditando que a gente terminou, mas daqui a pouco a gente volta. O que acontece é que dessa vez eu decidi ser firme e não voltar com ele. E ele tinha uma irmã que era casada. Eu nunca fui de ter muito contato com ela, nem com o marido dela, ninguém. Nunca vi malícia em nenhum dos dois. Sempre fui muito focada no relacionamento. Só que quando eu saí desse relacionamento, eu decidi que eu queria respirar, queria viver, e queria me reencontrar como mulher, até porque eu era muito nova, tal, né? Beleza. Coincidentemente, bem quando eu terminei com o meu namorado, a irmã dele terminou o casamento com o marido dela, né? E aí, algo dentro de mim falava assim, manda uma mensagem, né, pro seu ex-cunhado. Só que assim, eu nunca tive malícia com ele, eu nunca olhei ele com os olhos de nada. Mas tinha alguma coisa dentro de mim, sabe? Eu falei, ai, será? E fiquei naquela, falei, Vou entrar no Instagram. Entrei no Instagram e curti duas fotos dele. Na mesma hora, ele já pediu pra me seguir. E eu segui ele de volta. Quando o meu ex-namorado viu que eu tinha seguido o ex-cunhado, o ex-cunhado dele, né, e meu também, ele ficou louco, surtou, mostrou quem ele realmente era, sabe? Me humilhava muito. Nossa, cansativo. Só que eu tava tão bem comigo mesma, por estar me sentindo leve, que eu continuei com a vida. E aí, naquele mesmo dia, o ex-cunhado começou a me mandar mensagem, e a gente começou a conversar. E naquele dia, eu tava num barzinho perto da minha casa com umas amigas. E ele quis ir lá no barzinho me ver. Eu falei pra ele, olha, se for pra você vir aqui, você pode até vir, mas não senta na minha mesa, não fica aqui. Até porque, sei, eu ainda não sabia lidar com aquela situação, né? Então, ele foi e ficou sentado numa mesa ao lado da nossa. E teve uma hora que eu levantei pra ele ao caixa e ele foi atrás de mim. E naquele momento, rolou um beijo. Na verdade, ele me roubou um beijo, né? Foi muito bom e tudo. Eu voltei pra casa e ele queria continuar comigo, passar um tempo ao meu lado. Só que já era de madrugada, minha mãe não ia deixar eu sair. E tinha um amigo que ia dormir lá em casa. Então, ela me ajudou a meio que fugir, digamos assim, né? E eu saí com ele, passei a madrugada com ele. Foi muito bom, foi super divertido, foi muito gostoso. E quando eu tava amanhecendo, ele me levou pra casa de novo. Foi simplesmente incrível. Quando amanheceu no outro dia, eu decidi contar pra minha mãe. Porque, assim, eu sempre fui muito amiga da minha mãe e sempre contei tudo pra minha mãe, né? E detalhe, minha mãe, ela também é solteira. E ela não aprovou muito, principalmente porque eu tava com 15 e ele tinha 32. Dois anos, né? Era uma diferença de idade muito grande. Só que ele era tão cavalheiro, respeitoso, amoroso. E eu nunca tive isso na vida, né? Meu relacionamento era... Eu ouvia muitas humilhações, muita bacharia. Então, pra mim, era encantador o jeito dele. E de pouco a pouco, a gente começou a ficar. E, de repente, a gente começou a ficar. E aí, ele virou pra mim e falou assim... Ele já veio com um papo, assim, de relacionamento e tudo. Fiquei um pouco, assim, cautelosa. Mas ele falou pra mim, olha, se você estiver ficando com outras pessoas, para e fica só comigo, porque eu já eliminei toda e qualquer pessoa que pudesse ter no meu caminho, porque eu quero ficar só com você. E eu falei, tá bom. E aí, a gente começou a namorar, né? E no que a gente começou a namorar, digamos que a gente não contou pra todo mundo. Porque, além dele ser ex-marido da minha ex-cunhada, ele tinha um filho com ela. Então, a gente não queria treta, não queria briga. A gente tentou ficar tudo no sigilo. Porém, esse sigilo não durou muito tempo. A gente foi sair um dia e a gente deu de cara com o meu ex-namorado. E ele surtou. Aí, ele pegou e contou pra irmã dele. Virou aquela briga danada. Mas eu e ele, a gente estava tão em paz, porque, ao mesmo tempo que do lado de lá estava rolando muita briga, do lado de cá, a gente estava indo muito bem. Eu levei ele pra conhecer o restante da minha família. Minha família inteira amou muito ele. Um cara, assim, muito bom, muito prestativo, sabe? Um cara inteligente, muito gente boa. Então, digamos que do lado de lá estava briga e do lado de cá estava paz. E a gente foi selando essa paz, foi ficando em paz, foi continuando esse relacionamento. A gente decidiu realmente postar foto e mostrar pro mundo que a gente estava junto. Acho que nosso relacionamento estava caminhando pra algo muito saudável. E eu sei que parece muito nova, né? Uma menina de 15 anos com um cara de 32. Porém, a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade muito madura, né? E eu, por ter vivido uma experiência muito ruim, eu conseguia, digamos, não repetir os erros que eu já tinha repetido quando eu era nova. Até porque ele não me dava nenhum tipo de abertura pra eu ter algum tipo de desconfiança. Não demorou muito tempo. Ele me levou pra morar com ele. Eu engravidei e hoje a gente é muito feliz. Eu sou extremamente grata ao relacionamento que eu tô. Inclusive, eu sempre brinco, falo pra minha mãe que eu desejo do fundo do meu coração que ela encontre um homem igual eu encontrei o meu homem. Um homem de respeito, um homem de valor, um homem de caráter. Eu sei que pra muitas pessoas, né? Pode ser que não seja uma boa ideia porque a gente já teve relacionamento com irmãos, né? Ele teve com a ex-mulher dele e eu, meu ex. Mas quando nós estávamos juntos dentro do relacionamento a gente vivia tão infeliz e focado em tentar dar certo dentro do mundo errado que a gente vivia que acaba que a gente não tinha tempo e nem malícia de olhar o outro com olhar de desejo ou algo do tipo. Foi realmente quando a gente saiu, quando a gente começou a se abrir para os outros que a gente se reencontrou e que a gente realmente se conectou ali naquele momento, né? Então, enquanto pra uns isso foi errado pra gente não teve nada de errado nós estávamos solteiros, né? E eu sou extremamente feliz pelo homem que eu tenho pelo homem que eu sou hoje a gente é muito feliz é um casamento, assim, muito saudável e de verdade eu desejo isso que as mulheres sejam felizes não aceitem pouco se valorizem, encontrem um homem de alto valor independente da idade, independente de onde elas estiverem independente de quem seja porque, no final de contas, o que a gente merece realmente é ter alguém que nos cuide e nos valorize. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Bom, vamos deixar claro que a maioria das histórias aqui do canal quando o homem é bem mais velho e a menina é bem novinha os finais não são tão felizes porque o homem tem uma mentalidade mais evoluída e a menina ainda começando a vida dela mas dentro desse caso o relacionamento é aceito e supervisionado pela mãe, pela família eles casaram, eles tiveram filhos existe uma reciprocidade dentro da relação e eles são felizes ali, né? desejam a felicidade tanto pra ex dele quanto pra ex dela pra eles poderem encontrar pessoas que vivam essa mesma reciprocidade quem somos nós pra julgar eles, né? minha mãe é casada com um homem 15 anos mais novo do que ela mas temos que ter atenção, claro, né? de ser aceito e supervisionado e ser um relacionamento saudável pra não encaminhar, né? pra normalização de um relacionamento ainda mais se ele não for saudável e, enfim, me manda sua história se você também é casada com um homem foi casada, tem um relacionamento com a pessoa bem mais velha do que você e flui com naturalidade flui com bondade, né? vocês têm um final feliz vocês são bem casados pra gente contar aqui no canal curta, comenta, compartilha se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo